Bom dia, graça e paz para o seu coração. Como vai você? Hoje é segunda-feira e eu quero profetizar sobre essa manhã, que as bênçãos do Senhor, o favor divino, vai estar sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você toca, em nome de Jesus. Eu quero ler com você o Salmo de número 133, que fala sobre a fraternidade dos irmãos, sobre a excelência da união fraternal. E é um Salmo que fala sobre unidade. E está escrito assim, como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em unidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a orla das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor oferece a sua bênção, vida e bênção para hoje e por toda a eternidade. Uau! Que promessa desse Salmo para mim e para a sua vida. Você toma posse desse Salmo hoje? Diga, eu me aposto, Senhor, das suas promessas para mim nesse dia. O que esse Salmo está dizendo é que, ele está dizendo que, como é agradável observar a unidade, mas não só é agradável. Para o Senhor, o caminho da unidade é o caminho da bênção. O caminho do cuidado mútuo, da fraternidade, é o caminho da conquista, é o caminho da vitória. E ele diz, é como o bálsamo precioso que desce sobre a barba, a cabeça, a barba e a orla dos vestidos de Arão. Falando para nós o seguinte, que quando a bênção do Senhor está sobre você, ela vai atingir todos os que estão abaixo de você. O Senhor, eu quero profetizar nessa manhã, o Senhor vai tocar as pessoas ao seu cuidado. O Senhor vai tocar as pessoas debaixo do seu cuidado, debaixo da sua mão, para crescerem e para prosperarem com você. A Bíblia ainda diz que é como o orvalho do irmão que desce e irriga os montes de Sião. Isso é promessa de frutificação. Isso é promessa de prosperidade. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã que não só você, mas as pessoas ao seu redor e abaixo de você serão frutíferas por causa da bênção que desce e escorre de sobre a sua vida, de sobre as obras das suas mãos, em nome de Jesus. E ele diz ali, não no Monte Hermon ou na barba e na cabeça de Arão, mas ali onde acontece a unidade, onde um povo trabalha para manter, proteger e prosperar a unidade. Nesse lugar, o Senhor ordena bênção e vida. E olha que incrível, a Bíblia King James diz o seguinte, o Senhor oferece sua bênção. E qual é a bênção? Vida para hoje e por toda a eternidade. Eu profetizo sobre a sua vida, não só uma vida, uma sobrevida, mas uma vida abundante. Você se aposta dessa palavra nessa manhã, o desejo do meu coração é que você tome posse dessa palavra, enquanto eu oro por você agora. Pai, em nome de Jesus, alcança o coração deste homem e dessa mulher. Alcança a vida dessa pessoa, Senhor, com esta promessa. A promessa da felicidade, a promessa da bênção em forma de vida e vida abundante. Não só hoje, para essa segunda-feira, mas por todos os dias da vida dele, por todos os dias da vida dela. Para aquele, Senhor, que tem trabalhado para manter a unidade. Para aquele que tem protegido a unidade. Eu declaro favor do Senhor, diante dos homens, diante dos anjos. Eu declaro a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Eu declaro frutificação, prosperidade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Eu declaro que você é frutífera, não só você, mas todos aqueles que estão à sua volta. Eu declaro que a sua unidade, que a sua generosidade, que o seu serviço a Deus e aos homens vai prosperar nesse dia de uma forma sobrenatural. Toma posse dessa palavra. Deixa aqui nos comentários se você tem um pedido específico de oração. Compartilha esse vídeo com alguém, se ele abençoa a sua vida. E eu espero você amanhã, querendo Deus.